A alegria do reencontro de irmãos de sangue superou o tempo perdido pela separação forçada. O Jornal Galteros acompanhou este momento vivido na delegacia de pessoas desaparecidas em Belo Horizonte pela Ana Paula e o Sérgio, que há 40 anos foram entregues pela mãe a outras famílias e desde então não se viam. Aliás, nem se conheciam. O que felizmente poderão fazer agora, depois de tanto tempo de espera. Antes do encontro, o Sérgio era sorrisos e ansiedade. É uma eterna procura mesmo, de solidão, querendo... Você tem que conhecer as pessoas que são as pessoas que são sua família mesmo, que tem o sangue. Ana Paula era emoção. Ao lado do marido dos filhos, ela lembrou a mãe, Cláudia Maria Santos, que morreu em 1998. A última vez que nós tivemos uma festinha junto foi no meu aniversário, né? Ela falou assim, não, Ana Paula, eu te amo muito. Você me proporcionou excelentes momentos, né? Eles são irmãos, mas só se conheceram nesta quarta-feira, quando deram o primeiro abraço. Finalmente nos encontramos, né? Ele parece que é a minha mãe. Sérgio foi entregue pela mãe, ainda bebê, a família para quem ela trabalhava. E não teve mais notícias até procurar a delegacia de desaparecidos. Ana Paula, que morou por sete anos com a mãe, após também viver com outras famílias, já buscava por Sérgio e por outra irmã, Ana Cláudia. O fio que conseguiu costurar toda essa história foi desenrolado por acaso no último dia 30 de maio, quando Ana Paula foi assaltada na rua e registrou o boletim de ocorrência. Com os dados fornecidos por ela, como por exemplo, o nome da mãe, a polícia civil conseguiu perceber que era ela, a irmã que Sérgio procurava. Na verdade, assim, foi benéfico, né? Para a delegacia ter essa ocorrência, que foi mais um ponto. Agora eles querem trazer para perto a irmã do meio, que foi localizada por Sérgio na região metropolitana, onde mora, mas ainda teria mágoa pela adoção e preferiu evitar contato com os parentes. Olha, Ana Cláudia, eu queria te dizer que mesmo eu não te conhecendo, eu te amo muito, tá? Eu queria te dizer que eu sei que é difícil. Às vezes você não sentiu como eu senti. Várias vezes eu percebi que nossa mãe precisa de amor, precisava de amor. E eu queria te dizer que eu estou aqui preparada para te amar também. É um pedacinho da minha mãe. Com certeza ela deve estar muito feliz agora, porque a gente está se encontrando. É muito amor. A família agora está junta. A gente tem muita coisa para descobrir, muita coisa para fazer. Com essa...